Bom dia! Quantas vezes pensamos que os nossos passos estão curtos e que andando do jeito que estamos andando não chegaremos em lugar nenhum. Mas o Senhor manda dizer essa manhã que Ele controla o passo dos nossos pés. Por mais que pareça que nós não estamos saindo do lugar, Ele diz que lá na frente nós vamos enxergar quantos quilômetros já andamos, o quanto Ele fez por nós e o tamanho da sua bondade em nossas vidas. Quantas vezes você quer correr e não consegue? Quantas vezes você diz, Deus, será que eu vou conseguir? Deus, onde será que eu vou chegar? Mas o Senhor guia os teus passos e sabe perfeitamente aonde quer te levar, quais projetos tem para você. Então, continua caminhando, não importa se devagar ou rápido. O importante é chegar lá. Dependendo da tua força, anda um pouco mais durante um dia. No dia seguinte, tenta andar duas vezes, mas não fique prostrado. Não permita-se parar no meio da caminhada. Vem grandes surpresas de Deus para as nossas vidas. Deus não deixará o seu povo envergonhado. Deus não deixará o seu povo ser sufocado. Tranquiliza seu coração porque o nosso Senhor, Ele trabalha a favor da sua noiva na terra. E o Senhor manda dizer essa manhã, Eu decretei uma grande vitória para você, igreja. Não ceda, não desanime. Eu estou pelejando por você. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago para você A palavra do dia Salmos capítulo 107 Verso 21 em diante diz assim Louvem ao Senhor pela sua bondade E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens E ofereçam sacrifícios de louvor E relatem as suas obras com regozijo Os que descem ao mar em navios Mercando nas grandes águas Esses veem as obras do Senhor E as suas maravilhas no profundo Pois Ele manda E se levanta o vento tempestuoso Que eleva as suas ondas Sobem aos céus Descem aos abismos E a sua alma se derrete em angostas Andam e cambaleiam como ébrios E esvai-lhes toda a sua sabedoria Então Clamam ao Senhor na sua tribulação E Ele os livra das suas angostas Faz cessar a tormenta E acalma-se as ondas Então se alegram com a bonança E Ele assim os leva ao porto desejado Louvem ao Senhor pela sua bondade E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens Exaltem-no na congregação do povo E glorifiquem-no na assembleia dos anciãos Ele converte rios em desertos Nascentes em terra sedenta A terra frutífera em terreno salgado Pela maldade dos que nela habitam Converte o deserto em lagos E a terra seca em nascentes E faz habitar ali os famintos Que edificam cidade Para a sua residência Eu quero falar hoje Sobre a bondade de Deus Em proteger os viajantes Os encarcerados Os doentes E os que navegam E em geral Todos os homens Deus na sua bondade Ele olha para os filhos dos homens E o salmista vai dizer Quem é o homem, Senhor? Para que tu com ele se importe E quando eu leio a Bíblia Eu vejo o homem Como imagem e semelhança do Pai Deus criou o Jardim do Éden E depois de colocar lá Todas as aves e árvores, plantas Deus olha e diz assim Peraí, falta alguma coisa especial aqui Tudo que eu fiz é bom demais Mas falta um toque de vida nesse lugar Então, o Senhor faz um boneco de barro Sopra nas suas narinas E cria Adão O primeiro homem da terra Quando Deus cria Adão Ele vai dizer Olha, vamos fazer o homem A nossa imagem e semelhança Ele estava dizendo Vamos fazer alguém parecido conosco Ele só vai ser diferente Porque ele será humano E eu sou Deus O Senhor tem se importado conosco Em todo o tempo Mesmo quando a gente não está perto dele Porque Deus jamais se afasta de nós Nós é que nos achegamos E nós é que nos afastamos O Senhor quer que você saiba que Ele cuida dos desfavorecidos E a palavra hoje é bem clara Deus manda dizer que Os viajantes Estão embaixo da proteção do Senhor Deus é Deus do forasteiro A Bíblia vai contar Uma parábola Sobre o bom samaritano Onde um viajante Ele está ali Entre a estrada de Jerusalém e Jericó E ele é pego por salteadores Assaltantes Homens maus Que roubam tudo o que ele tem E açoitam ele Deixam ele muito machucado Passa ali o pastor O sacerdote não faz nada Nem olha Passa o levita Que ia para o templo cantar Também não faz nada Mas Um bom samaritano passa ali Coloca aquele homem machucado No seu animal E leva ele para pousar Mais perto Paga a conta dele Cuida dos ferimentos dele Você acha que aquele homem Passou ali por acaso? Não Ele Foi colocado ali na hora certa No lugar certo pelo Senhor Para favorecer aquele viajante O Senhor diz essa manhã Eu sou Deus que protejo Os que viajam Embaixo da minha vontade Te levei para longe Para fazer a minha obra E ouvi a tua oração Quando tu disse Pai Eu estou em terras estranhas Sou forasteiro Pai envia o sustento A providência E o livramento Diz o Senhor Ninguém vai te tocar Estou te escondendo A sombra das minhas asas Diz o teu Deus Muitas vezes Muitas vezes A gente Está numa viagem Onde o nosso barco Está sobre as águas E a gente fica com medo Se o barco vai naufragar Ou se o barco vai conseguir Atravessar o mar inteiro O Senhor quer que você lembre De quando os discípulos Estavam no meio do mar A tempestade Açoitam o barco deles A água começa a entrar Eles começam a pegar objetos Como bacias E copos E eles começam a tirar água De dentro do barco Mas o barco enche ainda mais rápido De repente Eles veem andar Por cima das águas De madrugada Às três da manhã Um homem Os discípulos vão dizer É um fantasma Mas era o Senhor Jesus Deus te diz assim A tua dificuldade está grande A tua peleja A tua luta Mas eu estou vindo Por cima das águas Por quê? Porque o teu barco Está sobre as águas E é aí que eu vou te sustentar É aí que eu vou te livrar É aí que eu vou te proteger Nessa manhã Eu dou ordem aos meus anjos A teu respeito Eu acalmo o vento Eu acalmo a tempestade E eu te dou vitória Deus Ele ama ajudar Os desfavorecidos Até porque os favorecidos Já tem muita coisa a seu favor Eles vivem bem Eles vão aonde quer Eles fazem o que querem Mas o desfavorecido não Ninguém é por ele Mas essa manhã O Senhor diz É o tempo de eu honrar O desfavorecido Quantas posições Que eu ocupei Com pessoas Que eu investi Diz o Senhor E elas envergonharam O meu nome E eu tive que Descê-las Da posição que coloquei E essa manhã Eu digo Aquele que sempre Se sentia humilhado Rejeitado Fadigado Prepare-se Porque eu vou colocar Você em lugar De honra Prepare-se Porque eu vou Abençoar a sua vida Prepare-se Porque os tempos Que hão de vir É para que os Desfavorecidos Sejam honrados Por mim Diz o Senhor Deus também É Deus dos doentes Você pode dizer Nessa hora Pai Estou aqui acamado Estou aqui Tão triste Senhor Eu queria estar Com a minha família Em casa Com os meus filhos Com o meu esposo Com a minha esposa Com os meus netos Sobrinhos O Senhor diz Em breve Tu estará lá Acalma teu coração Estou trabalhando Ao teu favor Para que você Possa voltar Para casa Essa doença Não é maior Que o meu poder Essa doença Não é maior Do que a minha promessa Na tua vida Aquieta teu coração Estou fazendo Grandes coisas Por você A Bíblia vai dizer Que o nosso Deus Protege Aqueles Que guardam A sua palavra Quando ele manda Querido A tempestade E o vento Se levantam Ele faz levantar As ondas E essa manhã Diz o Senhor Eu estou levantando As ondas E eu estou levantando Os ventos Para te favorecer Teu inimigo Será levado Como uma folha seca Pela grande tempestade Que vem aí Mas você De pé Glorificará O meu nome Teu inimigo Cairá Mas você Estará Segurando Na minha mão Teu inimigo Chorará Mas você Se alegrará Em mim Teu inimigo Terá necessidade Mas você Terá Para dar Esse é o tempo Onde eu te digo Olha para os céus Eu estou fazendo Algo grande Por vocês Ainda que você Não consiga Enxergar Ainda que você Não consiga Entender Na sua Tribulação Clama a mim E eu te livro Das suas Angústias Eu faço Cessar A tormenta Eu acalmo As ondas Filho Então se alegre Da minha bondade Eu vou te levar Ao porto desejado Eu vou te levar Ao porto prometido Você vai chegar No local Da promessa E o meu nome Será glorificado Na sua vida Pai Bençoa Teus filhos Que oram comigo Essa manhã Aumente A fé deles Cuide Deles Abrace eles Pai Pois eu os abençoo Em nome De Jesus Amém Que você possa Lembrar Que você não Está só Por maior Que seja Sua dificuldade Clame ao Senhor Que Ele Há de ajudar Você Não esqueça Que você pode Visitar o site Do ministério A palavra Do dia .com .br E enviar O seu pedido De oração Você também Em breve Vai poder fazer A sua carteirinha Online Do ministério A palavra Do dia Também não Esqueça Que você pode Toda quarta-feira A partir das onze Da manhã Visitar o nosso Showroom E agora Você pode Marcar o atendimento Online Comigo Pelo Telefone E o e-mail Que está aqui No vídeo Do canal Do Youtube Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O rosto Dele Sobre você E te dê A paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do dia Olá Tudo bem Eu sou Virgínia Ruda E eu quero Convidar você Para conhecer A nossa loja Exclusividade Em semijóia 5 banhos Em ouro Designs exclusivos Semijóia Com um ano De garantia E prata Garantia Vitalícia E para você Que quer tomar Um cafezinho Com a gente Olhando aquela Semijóia Uma novidade Toda quarta-feira A partir das 11 da manhã O nosso showroom Estará aberto Com as nossas Consultoras Esperando Para atender você Vem conhecer A nossa loja E aproveita Seja uma revendedora Ou revendedor Dos produtos Virgínia Ruda Eu espero você Tchau Tchau